Aconteceu o que? A viatura tá lá embaixo Rapaziada, mano, eu não sei como é que tá o microfone aí, tá ligado? Acabei de olhar aqui o... A adaptadorzinho, cabelo solto, né? Tomara que esteja ficando bom, né? O Audi aí Tô com problema a série de microfone já tem uns anos, hein? Tá louco, não consegui colocar a série de microfone Tchau 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 Vamos lá. 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 Mal queira A gente tá aqui a canção Rafa, deixa o like, se deve no canal Toma-lhe cortada Tá confirmando o dela Toma-lhe cortada ... ... ... ... ... ... ... ... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Trampava aqui no restaurante, rapaziada Não, nada não Trampava naquele restaurante ali Toma Olha a chapa Olha a chapa Olha a viola lá O que? A criatura está lá embaixo, rapaziada Vamos embora Olha a chapa Fala comigo, Tag 900 Afa maria E as mãos estão até doendo Mano, vou explicar pra vocês Aqui é uma parada que acho que vocês não devem... Umas pessoas sabem, outras não sabem Mano, toda quebrada tem um salve, tá ligado? Do salve é um sol, rapaziada O salve é que não pode tirar de giro na quebrada, tá ligado? E nem dar grau, mano Fica assim, rodovia Pelo meu entendimento, tá ligado? Pelo meu entendimento É mais suave, tá ligado? Pode, assim, avenida, rodovia, tá ligado? Mas de quebrada assim, esquece Se você fazer a trilha não é que nem uma multa Chega a primeira notificação Se fizer de novo, fio Vai dar pro quartinho na madeira Então é isso Rapaz Chode Ah curl E E E E Vamos lá. O meu irmão tá quente, mano. Desligue ela um pouco. Domingão. Aquele jeito. Geral na rua Gravela. Não, moleque bolando. Quem estiver chegando agora, já deixa o like, se inscreve. Quem tá de um tempo, deixa o like aí, certo, meus parceiros? E vambora, mano. Vou lesionar aqui. Parar de Domingão. Baixa. Parulhão dela, mano. Tem moto pe cara aí atrás, deixa eu ver como se mostrou. Olha onde o moto é, se conseguiu ver. Mostrou de novo. Vamos lá. Ah, poxa. E aquela ali? Nossa, que moto é essa, mano? Olha o escape. Tá bom longe, ó. As cara colocou na chapa, essa. Da porra, moleque. Pô. Parece que tá moiada. Aconteceu o quê? A viatura tá lá embaixo. Nossa, vai virar mó bololo agora. Vamos lá. Oxe, eu tô real na placa. Deixa eu ver. Que moto que é essa, mano? Mano, é que se alguém conhece a moto aí, fala aí nos comentários do YouTube aí, mano. Ah, porra. Nunca tinha visto não dessa, não, mano. Nossa, quem lembra? Já gravei uns vídeos aqui, ó. Nas antigas caminha-meia, caminha-minha, né, mano. Quem acompanha no vídeo tá ligado. Ah, poxa. Mandava uns como aqui. Haha. Ano, já gravei uns como aqui. Vamos lá. Vamos lá. Olha esse moto de que marca que é. Que marca, ó. Mano, não consegui ver nenhum nome do tanque. Começa com o J. Ó, tô pegando a chapa, ó. Deu um boladinho. Não sai bonita essa gravação aqui, então? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A monta já tá doendo, tchau. Gravar os graus do moleque aqui. Perna cruzada. Mano assim, hein? Vai, tio. Vamos lá. O cara é bom, vai. Vamos lá. Vamos lá. Hum! Cé? Ela é o mestre! Vileny! Seu desmão que eu vou passar por essa viarinha Grave o pessoal aí atrás, vou parando na frente É pra gravar aí atrás, pessoal Conteúdinho, né pai? Eita! Eita! Tá maluco Tô maluco Seja, suor, quentura nas pernas, dou na bunda Eita! 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 Vamos lá. 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 Já deixaram o like aí, mano. Se inscreveu no canal, como que é? Ah, pô. Não dá. Ai, não dá. Vamos buscar ele. Você está na Disney, galera? Ah, não. Vamos lá. Vamos lá. Chacanela. Eita. 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 Eita.